E aí, Alahamud! Beleza? Fez de palestra na Esfirra, o Palmeiras invadiu o Catar. Ó, estamos aqui no Catar agora, hoje é... Tira daí pra eu fazer propaganda pra eles. Os caras aí, aqui no Catar eles estão fortes. Se eles quiserem, aqui no Catar. É, rapaziada, estamos chegando aí no Catar. De act das Arábias, hein? De act das Arábias. Todo mundo já tá... Ó lá, o Calê já tá comendo uma... O que é especial aí, é isso aí, Calê? Isso aqui é uma pimenta especial aqui do Catar. É... Deixa eu ver o nome dela. Tá que deram ela? Ah, molho gourmet bacon. É aqui da Arábia mesmo. É da Arábia, é da Arábia. É que eu comprei na nossa brasileira. É, rapaziada, estamos chegando aí, o act. É, a galera tá nervoso, né? Não. Tá aí alguém nervoso aí? Claro. Tá suave, né? É, rapaziada. Na verdade, a gente não... Não é que não tá nervoso, não tá ligando pro time, mas a gente tá muito mais tranquilo em relação... Ah, sim, né? Na semana passada, né? É isso, rapaziada. Vamos ver, né? Ninguém deu palpite, né, pro jogo, né? Oficial, né? É... 2x0. Ronielson e Zé Rafael. Ronielson e Zé. E você, Pedro? Vou jogar 2x0 também. Dois, Luiz Adriano. Dois, Luiz Adriano. 1x0, 2x0. 10. 2x1. 2x1? É. Luiz Adriano. E o outro, vai ser um gol. 2x0. Luiz Adriano, ele me... Aí sim, hein? Eu vou de 1x0 mesmo. E hoje o Gomes vai fazer de cabeça. Chegou o dia dele fazer. Corre. Começou. Começou, caiu. Ah, não, Marcos Rocha. Ah, não, Marcos Rocha. Cadê o seu pai, então? Vai ver? Cadê ele, inclusive, né? Nossa, o Aladinho. O Aladinho. Ô, bolão. Cadê o Aladinho? Vai perder o gol, Aladinho. Olha a defesa do Everton, mano. Olha a defesa do Everton, mano. Olha isso aqui, velho. Começou a pipocar essa merda. Não, parou de ver a antena agora, mano. Mano, eu vou mexer na antena, mano. Pelo amor de Deus, velho. Não vai ficar assim, não. Não vai ficar assim, não vai ficar assim, não vai ficar assim, velho. Olha isso aí. Mano, não é possível, velho. O que tá acontecendo com essa bosta aqui, mano? Não dá pra assistir assim, velho. Não dá, mano. Pela um bom brilho aí. Mano, não tá, velho. Não dá. Bobrou. Pela um bom brilho. Essa bosta aqui endoidou, mano. Você pôs os exércitos, não? E o campo. É isso aí, mano. Olha lá. Bate. Um. Vamos. Ah, puta velho. Não, menino. Tá impedido? Tava impedido. Tava impedido? Não. Olha, ainda bem, viu, mano? Tira um pouquinho a bronca. Olha aí, moço, mano. Só bem que é. Mais uma, mais uma. Dar um gol, dar um gol, dar um gol, dar um gol. Vamos, Palmeiras. Vamos, Palmeiras. Ah, fora da área. Fora da área. Tá que pariu. Vai, vai, vai. Que pariu. Que bolão, mano. Vai, vai, vai. Que pariu. Que pariu. Que pariu. Ah, ele deu falta. Isso aí, ele deu falta. Ele tá de sacanagem. Ah, você tá de sacanagem, mano. Meu pai. Como é que ele dá falta ainda isso aí, mano? Não cause parque. Tem uma desculpa. Para, bicho. Que juiz é esse, mano? Que graçado. Meu Deus do céu, mano. Os 10 anos não aprendeu a pijar aqui, ó. O Marcos Rocha que tava acompanhando o Jean. Não, não, Marcos. Não, mano. Meu Deus do céu. Mano, você é louco demais, mano. Caralho, velho. Ah, você é louco, cara. Caralho, velho. Tudo errado, mano. Cadê a tensão, rapaziada? Pelo amor de Deus, velho. Ai, mano. Meu Deus, mano. Tá topificado. Só pra um padrão, mano. De novo, velho. Porra. Deixaram os caras tocar 3 minutos de bola, mano. Não ganha uma de cabeça, caralho. Não ganha uma de cabeça essa força na defesa também, mano. Deixa eu tocar 3 minutos de bola, velho. Caralho, mas é brincadeira o negócio desse. Se tinha 3 caras contra ele, ele conseguiu subir, mano. Vai deixar os caras trabalhar a bola até que horas, velho? Pois é, irmão. Olha, dois minutos do rádio, ele sai do chão, mano. 3 minutos de bola. Nossa, ele tá vindo puxando pra pé. A bola ia dele de novo, mano. Por que o Danilo que tá marcando ele, velho? Tô tomando a bola. Nossa, o que que tá acontecendo, mano? Ainda dando muito espaço pra tocar, mano. É um espaço que os caras tão tendo. Nossa, vai dar merda já, já. Toca a bola. Vamos, Bruno. É falta, é falta, velho. Ah, não é possível, mano. Vai se fuder, velho. Mano, se o cara não derrubar ele. Eu não fui desgraçado, cara. Ele já fez a bola, velho. É, porque ele não tem cabimento, mano. Esse holandês tá desgraçado, velho. Porra, velho. Que desgraçado, mano. Que jogo que ele tá vendo, esse holandês, mano? Nossa, cadê o time, mano? Cadê o time, velho? Olha onde tá o Luiz Adriano, mano. O time já tá todo dia atrás, mano. Tá totalmente... Aquela hora que tava bem, os caras não passaram do meio de campo. Aí passou a primeira, fodeu. Nossa, levantou. Cadê o cartão? Tira o cartão holandês. Tá louco, velho. Vermelho. Erra, erra. Ele vai acabar, ele vai acabar, ele vai acabar. Vai, Vinha! Acabou. Tá com a pinta na boca, velho. Não, pinta aí tem que ser o corno. Ah, é o corno. É o corno, ele é o corno. É o que demora pra tu mora pra bater. Mas ele é o que eu sou do dele. Caralho. Muito balão, velho. Muito cabelinho pintado. Por que que não tocou aqui no cara que tá na frente dele sozinho, velho? Tô com medo do cacete, velho. Nossa, meu Deus, mano. Tá horrível, velho. É, gostou pior. Ah, Zé. Tá, bota o pé, caralho. Olha como que perde a bola, velho. Zé Rafael tá cansado, hein, Zé Rafael. Tá vendo a bola, não? Caramba, Zé Rafael. Olha o espaço, mano. Vai dar pênalti. Ah, não, bicho. Olha o espaço que dá pros caras, mano. Olha o espaço que dá pros caras, velho. Mano, rio de... Desde o primeiro tempo deixando os caras fazerem o que querem, velho. Os caras sozinhos, todo mundo, velho. Olha o espaço que dá pros caras. Deixa eu fazer o que quer, vai tocar no mundo. Tá louco, mano. Que ridículo, velho. Que time bosta, velho. Mano, olha que ridículo, velho. Opa, mas eu não sei não, hein. Tá jogando nada, bud. Vamos, Ever. Tá jogando nada, mano. Nossa, horrível. Não tá jogando nada. Não adianta ir lá pro Mundial pra jogar. Ridículo. Vamos, Ever. Agora eu quero ver chegar. Agora eu quero ver empatar esse jogo. Esse tipo tá de brincadeira, velho. Jogando desse jeito aí que é o que, velho. Ah, até que ele tava bem, mano. Ele tava bem, mano. Era um numeradinho esse mesmo. Tipo. Ah, vai tomar no cu, velho. Você é louco, que ridículo, velho. Que ridículo. Só ele. O que que ele achou, mano? Nossa, ele tá só... O que que ele achou, mano? O que que ele achou? Ele saiu comemorando, velho. Nossa, que doente esse Rony, velho. Caralho, Rony. Que mundo você vive, mano. Todo mundo impedido. Todo mundo tá impedido, velho. Olha onde ele tava, velho. O que que ele fez? O que que ele fez? O que ele saiu comemorando? Ela é louco, velho. Olha que louco, mano. É muito louco. Não saiu fazendo, não. É louco. Totalmente. Totalmente. Meu Deus, velho. Chega uma na frente. Ganha uma, mano. Ganha uma, velho. Chega uma só na frente, mano. Corre, velho. Mano, joga logo, velho. O que que ele deu, mano? Não, mano. Nossa, de brincadeira, velho. Quem é? Milod? Mano, você quer me matar, velho. É time que não chuta no gol, mano. Pô, mas eles não chutam, cara. Eu não chute, mano. Eu não chute, mano. Você tá perdendo. Ataca, velho. Vai pra cima. Joga. Marca lá em cima. Morte os caras. Mostra a vontade. Já tá perdendo, mano. O time fica cagado. Já tá perdendo, mano. O time caga. Ele abre as pernas, parece, mano. Já tá perdendo de 1 a 0. Deixa eu tomar um segundo, velho. Tão virando no meio, no meio. Ah, mano. Mano, mano. Basta o gol, velho. Ah, caralho. Ele perdeu o gol, mano. Isso aí eu vou perdi, velho. Isso aí eu vou perdi. 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 Filho da puta! Isso aí é brincadeira, velho. Caralho, vem ficar aí na área, velho. Vai chutar no meio do campo, mano. Esse cara tá de carneira. Pul, pul, pul. Pul de merda, velho. Tchau, 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 tchau.